Seja parceiro do canal se inscrevendo aqui, depois aperte aqui do lado na engrenagem Marque aqui para receber todas as notificações do canal, dê ok e seja bem-vindo Olá família, Castela aqui com mais um motovlog E eu estou aqui enfrentando aqui esse grande congestionamento E segundo as informações, teve engavetamento mais aí para frente Envolvendo carros e motos pessoal Vamos ver aí se a gente faz essa cobertura Estou aqui ainda com o escapamento aberto, sem piscar traseiro Isso é um grande risco para mim Se tiver polícia aí na frente, eu já estou ferrado Olha essa aí, vida louca Vamos lá Já deixa sua avaliação aí Você que não está inscrito no canal aí, se inscreve aí para fortalecer, beleza? Seja bem-vindo Olha aí Olha aí O congestionamento aí gigantesco Vamos ver se eu dou uma inflamada Mas falta um molhado Muito perigoso Muito perigoso pessoal Finalização aqui no canteiro Tem homens trabalhando aí, cuidando dos jardins, da grama Oh meu Deus Não tem homens que tudo Não tem homens que estarei Aodes encomendadas Tudo bem Aura Aura Bem Aura 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 O negócio de andar com carinho, meu amigo. Parece que o acidente está concentrado logo aqui na frente. Vamos andar mais um pouco na manhã aqui. Pessoal, mais uma vez aí, muito obrigado aí pelo apoio de vocês, pelo carinho de estar acompanhando aí os conteúdos aí do canal. Agradeço mesmo de coração. É isso aí, se não for vocês, outros canais pequenos aí que ajudar e se ajudar, quem é que vai fazer isso, né? Olha aí, parece que o fuso está mais ou menos por aqui. Já tem um carro parado aqui. Olha aí, pessoal. Outro acidente aqui. O carro acabou batendo ali no outro. Um acidente lá na frente, outro aqui atrás. Vamos quebrando por aqui. Já estou avistando logo ali na frente. Uma confusão grande. Policiais militares por ali. Olha isso. Parece que foram envolvidas duas motos no acidente. Olha esse carro aí. Engaventamento monstro. Só não parei porque tem a gente de trânsito ali. Os caras já estavam olhando. Tem que comer banana. Rapaz, acidente feio ali, viu? Tinha um carro na Samoa ali, né? Não sei se deve, no mínimo deve ter vítima, sim. Então, valeu, pessoal. Muito obrigado por assistir. E até o próximo vídeo. Tamo junto. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.